Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Olha o Júlio César aprontando, o que você comprou aí? Peixe Menino, deu o intervalo da aula aqui, Júlio César foi lá comprar peixe ali no peixeiro que vinha aqui na porta E ele está aqui no quintal limpando o peixe O retalho vai todo com calma, vai fazer o pirão e a carne vai toda feitinha É mesmo, olha a situação dessa criança, gente Que peixe é esse aí, Júlio César? Olho de cão O telefone está descarregando, não sei se vai dar para filmar muito, mas olha aqui, gente Esse peixe aqui, ele limpa, corta e ele vai fazer o pirão Depois ele vai mostrar para vocês É uma delícia Vai mostrar para vocês lá no... Pirão, cadê? Está cortando Segura aí Olha a mão, hein? Olha isso aqui Tá bom, aqui é o ossinho dele Dá aquela virada assim, deslocou o osso Vai de outro lado assim Esse aqui É bom Ele limpa peixe, esse menino inventa de tudo, gente Tem um cachorro olhando aqui querendo comer o negócio, mas não é... É Milo, não pode Sai daí Milo e Milady aqui no quintal Aí tem que limpar aqui fora Porque senão lá dentro de casa fica um cheiro horrível de peixe, né? Aí tem que... Aí está limpando E aí? Está tirando a nadadeira Olha a mão, hein? Você pode arrancar com a mão Aqui Sai, cachorro Já está limpinho? E aí, Di? Depois passar um tempero aqui Alfa-vaca para temperar também Olha, vai usar alfa-vaca E vamos que vamos Depois nós vamos mostrar lá Como é que o peixe ficou pronto, né, Julio? Já está limpinho? Está Está limpinho Então vamos que vamos Gente, daqui a pouco a gente mostra de novo Como é que ficou o olho de cão dos olhos Ele escorrega na mão Cadê?